Olá, amores! Fátima Maia novamente aqui com vocês do canal Mimos e Encantos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pessoal, quem lembra desse Square? Square Josi, eu gravei o vídeo já há um tempão, acho que já quase um ano, do Square, tá? Mostrando pra vocês que vocês poderiam montar jogos assim, toalhas de mesa quadrada, colcha, almofada, caminhos de mesa, vários tipos de trabalho com essa peça. E eu emendei quatro pecinhas aqui, fiz um outro vídeo também, que eu tenho aí na playlist minha dos squares, né? Eu tenho essa pecinha aqui, olha, que acabou, ficou assim, ficou guardada aí, porque é uma linhazinha acrílica que eu tinha aqui, muito fininha, e eu usei três fiozinhos enroladinhos aqui, tá? Então, aqui foi mais uma demonstração pra vocês de como fica lindo essa peça aqui emendada, olha, o caminho de mesa. Agora, amores, eu resolvi gravar com o barbante, o fio 6. Eu tenho um rosa muito delicado aqui, que é da Eco Brasil Qualidade Soberano, é o fio 6, o rosa bebê. Então, eu vou gravar, eu fiz um Square desse rosa bebê, olha que coisinha mais linda, gente. Só que é assim, olha, o Square com o fio 6, aqui eu vou trabalhar com o fio 6, ele está com 26 centímetros, tá? 26 centímetros. Eu vou fazer um caminho, não vou fazer uma toalha quadrada. Então, eu vou emendar dois Square e vou continuar emendando de comprido. Ele vai ficar, então, com o fio 6, só pra vocês terem noção, com 52 centímetros, tá? Mas, gente, é um trabalhinho, olha aqui, ó, ele é bem aberto, o consumo de linha é pouquíssimo. Eu ainda não fiz ele com o fio 6, é o primeiro, tá? Depois eu coloco o peso direitinho aí pra vocês aí. Eu vou fazer pelo menos que dê mais ou menos 1,20m de comprimento, mas pra vocês terem uma noção de como fica, tá? Então, eu fiz o primeiro. Gente, eu vou trabalhar aqui com a agulha minha 4mm, mas é a agulhinha de catálogo. Por quê? Esse fiozinho aqui, por ele ter assim, o tonzinho dele, ele é bem, ele não tem muito corante. Então, é o fio 6, só que ele é um pouquinho mais fino. Se eu trabalhar com a outra agulha da marca Lully, os pontos vão ficar muito, assim, relaxados. Vai ficar muito aberto e o square vai ficar ainda maior, tá? Então, eu acho que 52cm de largura pro nosso caminho tá ótimo. Mas, eu vou trabalhar, então, com essa agulhinha aqui, olha, de catálogo, ela não tem marca. Vou trabalhar com a 4mm, que ela é mais, assim, miudinha que o biquinho dela, tá? Então, bora lá, vamos começar nosso lindo caminho de mesa. Sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês gostem. E se tá gostando dos meus trabalhos, eu peço que vocês já deixem um like, curtam, né, compartilham nossos trabalhos aí em todas as redes sociais. Vai passando pros amigos, pelo WhatsApp, por Facebook, enfim, dá uma força aí pra aumentar, tá? A gente tá chegando nos 13K, em nome de Jesus, tá bom? Então, bora lá, vamos iniciar esse lindo trabalho maravilhoso. Aqui, amores, na verdade, a gente vai fazer correntinha. Então, eu não preciso deixar um fio muito grande aqui no início, tá? Eu faço um anelzinho mágico, só que eu não vou fechar ele já, eu fecho a minha argolinha no anelzinho mágico pra não ficar um, assim, um nozinho muito grosso, tá? Eu vou fazer aqui, amores, sete correntinhas. Sete correntinhas, eu venho aqui, olha, no anelzinho mágico que eu não fechei e fecho aqui minha argolinha de correntinhas. Agora, sim, eu posso puxar e posso apertar, que aí não fica aquele nó muito grosso aqui, tá? Aqui, amores, nós vamos trabalhar a primeira carreira em pontos altos duplo. Então, eu vou fazer o seguinte, daqui mesmo eu já vou subir aqui, olha, quatro correntinhas que equivale a um ponto alto duplo. Vou fazer três correntinhas de separação. Aí, eu laço duas vezes, entro aqui dentro das correntinhas e faço um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Três correntes de separação. Novamente, laço duas vezes, entro aqui dentro, faço ponto alto duplo. Três correntinhas de separação, laço duas vezes, entro aqui, ponto alto duplo. Duas laçadas, amores, vocês tiram em três vezes, tá? Olha, três correntes, laça duas, entra aqui, puxa seu fio, tira duas laçadinhas, tira duas e tira duas, tá? Aqui, nós vamos trabalhar a primeira carreira dessa forma. Nós vamos ficar aqui contando com essas quatro correntinhas de início, como o primeiro ponto alto duplo. Vamos contar com ele também, vamos trabalhar 12 pontos altos duplos, todos separados por três correntinhas. Amor, estou completando aqui, olha, o meu décimo segundo ponto alto duplo. Então, aqui, nós vamos ficar com 12 pontos, todos separados por três correntinhas. Fiz minhas últimas três, eu venho aqui agora, conto uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu entro com ponto baixíssimo. Pessoal, não repara, esse square, conforme você está trabalhando nele, dá a impressão que ele vai ficar todo embaulado. Mas vocês viram aqui, olha, tá? É que quando você está trabalhando, um lado é muito cheio de pontos altos, o outro é bem vazio por conta das correntinhas. Então, dá a impressão que ele vai embaular todo, que ele vai ficar todo revirado, mas não fica não, tá? É só impressão mesmo. Olha, terminamos a primeira carreira de 12 pontos altos duplo. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Todos separados por três correntinhas. Agora, eu vou subir aqui pontos altos normais. Então, eu subo três correntinhas em cima do ponto da base aqui onde eu emendei. Dentro do espaçozinho, eu vou sobrepor três pontos altos normais agora, tá? Ponto duplo foi só a primeira carreira. Eu fiz os três pontos no espaço, eu faço um aqui em cima do ponto da base. Vou para o próximo espaço, preencho com mais três pontos altos. E faço um em cima do ponto de base. Então, aqui é bem simples, tá? Em cada espaçozinho, você coloca três pontos altos. E no ponto alto duplo, você faz um ponto em cima também. Para poder dar a quantia certinha que nós vamos precisar aqui, tá? Então, essa carreira, ela vai ser todinha assim, fechadinha, olha. Aqui, agora, pessoal, completei os meus últimos três pontos altos dentro do espaço. Eu vou emendar aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Amores, aqui mesmo, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui. Vou fazer quatro correntinhas, vou pular um ponto de base no próximo, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo um na base, no próximo, um baixo. Quatro correntes, pulo um na base, no próximo, um baixo. Assim, nós vamos contornar a volta inteirinha aqui do nosso trabalho, tá? Um ponto baixo, quatro correntes, você pula só um na base, tá? É o que eu falei pra vocês. Terminando isso daqui, essa carreira vai dar a impressão que ela vai estar toda empaçocada. Mas não, vai dar tudo certinho. Quatro correntinhas, pulo um na base, no próximo, um ponto baixo. Quatro correntes, pulo um na base, no próximo, um ponto baixo, até chegarmos aqui novamente. Contornei toda a volta da minha carreira com as quatro correntinhas e os pontinhos baixos. Agora, eu fiz as últimas quatro, vou vir aqui nesse primeiro pontinho baixo onde eu iniciei a carreira, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar aqui, amores. Na primeira correntinha, nós temos quatro correntinhas aqui, eu vou entrar aqui na primeira. É que a minha primeira tá muito apertadinha em ponto baixíssimo, vou para a segunda correntinha em ponto baixíssimo. Aí, eu faço aqui um ponto baixo dentro desse espaçozinho aqui, ó. Nós vamos fazer agora cinco motivinhos, todos de quatro correntinhas igual esse daqui, olha. Então, eu faço quatro correntes, vou na próxima, laçadinha ali da frente e um ponto baixo. Quatro correntes, vou na próxima, espaço um ponto baixo. Quatro correntes, no próximo, um ponto baixo. Por cinco vezes, tá? Quatro correntes, no próximo, um ponto baixo. E quatro correntes, no próximo, um ponto baixo. Então, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco motivos de quatro correntinhas. Agora, aqui, amores, eu vou fazer onze correntinhas. Então, eu tenho duas, quatro, seis, oito, dez, onze correntinhas. Eu vou vir aqui nessa próxima laçadinha da frente e vou fazer aqui um pontinho baixo, tá? Então, vamos ficar assim, ó. Cinco argolinhas de quatro correntinhas e uma argola de onze correntinhas. Eu volto a fazer as cinco argolinhas de quatro correntinhas. Então, olha, eu fiz uma com quatro correntinhas. A segunda, sempre fazendo pontinho baixo ali, olha. Tudo com quatro correntinhas aqui, tá? A terceira. E o quinto bloquinho, amores, cinco bloquinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer onze correntinhas novamente. Duas, quatro, seis, oito, dez e onze correntinhas. Vou para a próxima argolinha aqui da frente e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu volto a fazer novamente os cinco bloquinhos de quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, olha, tá vendo o que eu falei? Vai ficar todinho, só que a gente não acertou ainda, calma, ó. Depois, a gente vai abrindo, vai acertando. Então, nós vamos ficar aqui com quatro motivos desse daqui de onze correntinhas. Todos separados por um, dois, três, quatro, cinco motivos de quatro correntinhas. O pontinho baixo é sempre aqui dentro da argolinha de correntinhas, tá? Então, eu vou finalizar a minha carreira, que eu comecei bem aqui, olha, tá? No um, dois, três, quatro, cinco. Eu comecei no primeiro motivinho aqui. Então, o meu último motivo aqui vai ser de onze correntinhas. Aí, eu volto com vocês. Amores, cheguei aqui, olha. O último motivo, como eu disse pra vocês, que é o de onze pontos altos. Aqui, nós iniciamos a carreira. Ela fica um pouquinho mais grossa, dá pra você perceber, porque a gente sobe dois pontinhos aqui em ponto baixíssimo. E como o barbante, ele é número seis, então, realmente fica um pouquinho mais saliente, mais grosso. Mas é bom até pra você perceber onde começa a sua carreira. Então, a gente vem aqui agora, olha, eu vou finalizar nesse pontinho baixo com um ponto baixíssimo. E aqui, nós ficamos assim, olha, como eu falei pra vocês, olha. Quatro motivos, tá? De onze pontos correntinhas. E quatro motivos de cinco, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de correntinhas. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Nós vamos caminhar novamente duas correntinhas em ponto baixíssimo. Eu caminho a primeira, caminho a segunda. E faço um ponto baixo aqui dentro do espaço. Agora, nós vamos ficar com quatro bloquinhos aqui de quatro correntinhas, amores, olha. Quatro correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Quatro correntes, um ponto baixo no próximo. Quatro correntes, um ponto baixo no próximo. Quatro correntes. E um ponto baixo no último motivinho aqui, olha, de quatro correntinhas, tá? Então, nós tivemos cinco na carreira anterior, aqui a gente tem quatro. Por quê? Agora, olha aqui, ó. A agulhinha de onze. Então, após esse ponto baixo aqui no último bloquinho, você vai laçar a sua agulha, vai entrar aqui, ó. Laça a sua linha, entra aqui nas onze correntinhas. E aqui nessas onze, nós vamos sobrepor dezessete pontos altos, tá? Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu viro aqui pra me facilitar, pra espalhar bem os pontinhos. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete pontos, tá? Pessoal, não vai errar, não, tá? Terminou os dezessete pontos, entra nessa primeira argolinha aqui de quatro correntinhas e faz um ponto baixo. Aí, fica fechadinho, igual ficou aqui, olha, tá? Aí, nós vamos fazer mais quatro grupinhos aqui de quatro correntinhas. Da mesma forma, aqui vai ser sempre quatro correntinhas com um pontinho baixo dentro do espaçozinho, tá? Então, olha, eu fiz o primeiro, mais quatro correntinhas o segundo motivo, quatro correntinhas o terceiro motivo, quatro correntinhas o quarto motivo. Um, dois, três, quatro agora, amor, está certo. Aqui embaixo ficou seis na primeira carreira, aqui um, dois, três, quatro, cinco, e agora aqui, realmente, um, dois, três, quatro. Corretíssimo, certíssimo. Aí, chegamos aqui nas onze correntinhas. Aí, dali, a gente já laça e entra dentro aqui novamente, olha. Das onze correntinhas e vamos sobrepor os dezessete pontos altos aqui dentro, tá? Vai controlando pros seus pontos não ficarem todo remontoado em cima do outro. Procura deixar, assim, bem um do ladinho do outro pra ficar bonito o seu trabalho, né? Que depois que abre, aí aparece bem esse ponto alto aqui. Então, se ele ficar remontado, ele fica feio, tá? Eu vou completar os meus dezessete aqui na volta e já vem... Completei os dezessete, já entro aqui nessa laçadinha aqui na primeira, espaçozinho, um ponto baixo. E, novamente, vou voltar a trabalhar as quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Dessa carreira, ela vai ser assim, olha. É muito rápido pra fazer esse square. Olha como ele fica, ó, quando você tá trabalhando. E não adianta, até a última carreira é desse jeito. Mas, cada vez que você terminar a tua carreira, esse daqui vai abrir, olha. A parte aqui dos pontos altos vão se abrir. É onde ele vai assentar, tá vendo? Tá? Mas ele é assim mesmo, dá a impressão que ele vai dar aquela embalada toda. Então, amores, quatro grupinhos aqui de quatro correntinhas e um ponto baixo. E aqui nessa argola de onze correntes, dezessete pontos altos. Quatro grupinhos de quatro correntinhas e dezessete pontos altos. E vamos circulando assim até chegar aqui no início da carreira novamente, que é bem aqui, ó. Cheguei à finalização aqui dessa carreira. Aqui eu tenho, então, aquela parte grossinha que eu falei pra vocês, que é o início. Que a gente sobe dois pontos em ponto baixíssimo. Eu vou aqui nesse ponto baixo e vou fechar a minha carreira em ponto baixíssimo. Vou caminhar novamente aqui, duas correntinhas em ponto baixíssimo pra iniciar a próxima carreira. Caminhei dois pontos, aí eu faço um ponto baixo aqui dentro do espaçozinho. Quatro correntinhas, vou pro próximo espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas, vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas, vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Agora aqui é o seguinte, meus amores, nós vamos fazer aqui agora, três correntinhas. Então, nós ficamos aqui no meio com três bloquinhos de quatro correntinhas, correto? Aqui na lateral dos pontos altos, tanto do lado direito quanto do esquerdo, são três correntinhas. Eu fiz aqui dezessete pontos altos, eu vou pular o primeiro e vou pular o último. Essas três correntinhas vai servir de auxílio pra que o nosso trabalho não repuxe. Então, eu fiz três correntes, eu pulo o primeiro ponto alto, eu entro aqui no segundo. E aqui eu vou trabalhando, amores, um ponto alto para cada ponto de base, até completarmos aqui 15 pontos altos. Então, eu tenho três, é um pra cada um, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora vai dar a impressão realmente que o seu trabalho vai ficar todo torcido, tá? Mas não fica não, pode ficar tranquilo. Vai trabalhando, vocês não precisam nem contar, na verdade, porque nós fizemos 17 pontos altos na primeira carreira. E nessa segunda, nós vamos, pulamos o primeiro e vamos pular o último ponto. Então, vamos ficar com 15, olha, estou no último aqui. Esse último, eu não trabalho, eu faço aqui, olha, três correntinhas e vou aqui, ó, pra essa argolinha faço um ponto baixo. Agora eu começo novamente, olha, quatro correntinhas, um baixo. Quatro correntinhas, um baixo. Quatro correntinhas e um baixo. Terminei, então, minhas três, agora eu tô com três argolinhas. Essas três correntinhas aqui é de separação, não tem nada a ver com esses três bloquinhos, tá? Esses três são quatro correntinhas. Cheguei aqui novamente, faço três correntinhas, laço meu fio, pulo o primeiro ponto alto, já entro no segundo. E, novamente, eu vou sobrepor um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vamos ficar aqui com 15 pontos altos. Eu vou completar aqui os meus 15 e já volto com vocês. Olha, fiz aqui, então, meus 15. Nessa hora que você tá confeccionando, olha aqui como é que fica, dá a impressão de uma conchinha, né? Mas fiquem tranquilas. Terminei, deixei o último também sem trabalhar. Faço as três correntinhas de separação. Vou aqui, ó, no próximo espaçozinho da frente, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer, olha, um, dois, três bloquinhos de quatro correntinhas. Então, eu fiz quatro corrente e um baixo. Meu primeiro bloquinho tá pronto. Quatro corrente e um baixo, o segundo tá pronto. Quatro corrente e um baixo e meu terceiro bloquinho tá pronto. Agora, eu vou fazer as três correntinhas de separação. Vou entrar novamente aqui, olha, pulo o primeiro ponto, entro no segundo. E, novamente, eu vou fazer os meus 15 pontos altos. Então, vamos seguir essa sequência de repetições, do jeitinho que eu expliquei, até o final da carreira. Aí, eu abro o trabalho pra vocês verem que realmente não vai repuxar, tá bom? Aqui, a gente vai ficar, olha, olha aqui, ó. É só você fazer isso daqui, ó. Não precisa nem puxar, na verdade, tá? Olha aqui, ó, as três correntinhas estão alimentando a curva aqui do nosso trabalho. Três correntinhas desse lado, três correntinhas desse lado aqui, tá? E esses três bloquinhos são de quatro correntinhas, correto? Meus amores, aqui, olha, finalizei a carreira e vocês vejam, olha, como ele tá ficando. É só fazer isso daqui, ó, tá? Mas, no final, pode ir confeccionando que na última carreira ele vai se assentar sozinho, tá bom? E falta duas carreirinhas só pra terminar o square. Então, é muito fácil e muito rápido. Eu fiz aqui os meus 15 pontos altos, pulando o primeiro e pulando o último ponto aqui embaixo. Vou fazer minhas últimas três correntinhas, que é as de separação. Venho aqui onde eu iniciei a carreira, olha, nesse ponto baixo eu fecho com ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar aqui duas correntinhas em ponto baixíssimo pra iniciar a próxima carreira. Aí, eu faço um ponto baixo aqui dentro. Agora, nós vamos ficar somente com duas argolinhas aqui de quatro correntinhas, tá? Então, eu faço aqui quatro correntinhas, no próximo bloquinho aqui, olha, um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Aqui, amores, é as três correntinhas de separação, então, a gente não conta, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Quatro correntinhas. Vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto direto, tá? Vou fazer três pontos altos seguidos um do outro aqui, olha, um para cada ponto de base. Um, dois e três. Duas correntinhas de separação. No próximo ponto da base, eu já inicio mais um bloquinho de três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar os quinze pontos, todos eles aqui. Cada três pontinhos, você faz duas correntinhas de separação, vai no próximo ponto e inicia novamente. Olha, um alto, dois e três. Duas correntinhas. Novamente. Vai seguindo, trabalhando todos os pontos, por isso que não pode errar ali, tem que dar os quinze pontos, tá? Duas correntinhas de separação e vou para os últimos três pontos altos aqui, olha. Que é o canto, né, do nosso trabalho. Olha, completei. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos, todos separados por duas correntinhas. Agora, aqui eu vou fazer, olha, quatro correntinhas. Vou lá naquele primeiro espaço, não conta essa correntinha, que é essa correntinha de espaço. Nessa primeira argolinha aqui, eu faço um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, olha, aqui nessa carreira eu vou ficar somente com dois bloquinhos aqui, olha, de quatro correntinhas, porque tá diminuindo. Começamos com seis, cinco, quatro, três e duas, tá? Agora, a gente faz novamente, olha, quatro correntinhas. Dois, entra direto aqui, olha, no primeiro ponto alto e inicia novamente os bloquinhos de três pontos altos, um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto na sequência, dois e três. Duas correntinhas. No próximo ponto de base, um, dois e três. Dois, duas correntinhas. No próximo da base, um, dois e três. Duas correntinhas e nossos últimos três pontos aqui, olha. Vai dar os 15 pontos trabalhados certinho, só que agora todos separados por duas correntinhas, tá? Vamos lá no cantinho. Quatro correntinhas de separação. Entramos aqui, olha, no bloquinho de quatro correntinhas. Um ponto baixo. Quatro correntes. No próximo bloco, um ponto baixo. Quatro correntes. No próximo, um ponto baixo. Quatro correntes. E já vou lá para os pontos altos, olha, laço e já entro aqui novamente. Então, amores, é bem simples aqui o trabalho. É a nossa penúltima carreira do square. Por isso que eu falo, esse caminho você confecciona ele bem rapidinho, olha. Você vê que quando você está trabalhando, ele está todo estranho, olha aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui assim, olha. O fundo da minha mesa está quase da cor, infelizmente. Eu vou ver se eu arrumo alguma outra, um outro forro aí, de uma cor diferente, para vocês poderem ver melhor. Tá bom? Mas, enfim, aqui, ficamos com dois bloquinhos só aqui, ó, das quatro correntinhas, que está diminuindo, é como se fosse o abacaxizinho, né? E essas correntinhas aqui da lateral dos pontos altos são correntinhas de separação. Três pontos altos, duas correntes, três altos, corrente, três altos, duas correntes, três altos, duas correntes e três altos. E assim vai ficar essa penúltima carreira, tá? Eu vou ver se eu consigo um forro diferente aí, amores. A minha mesa, ela é muito escura, tá? Eu colei um plástico aqui, um papel colante, mas ficou muito escura e dá reflexo da luz ficar ruim, tá? Mas eu vou ver se eu consigo um outro forro. Então, terminem essa carreira dessa forma, eu já volto com vocês. Pessoal, aqui, olha, eu vou finalizar a penúltima carreira. Eu fiz as quatro correntinhas de separação, venho aqui no pontinho baixo e emendo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Esse square, ele, a gente trabalha dessa forma. Essa é a penúltima carreira, falta uma carreira só, que é essa daqui do biquinho. São três pontos unificados com um picôzinho em cima. Três correntinhas, um ponto baixo aqui, três correntinhas, mais três pontos unificados. Então, nós temos aqui embaixo três pontos, que são esses três últimos que nós fizemos agora, olha. Então, essa última carreira, que é a penúltima, tá? Essa última carreira, nós vamos trabalhar desse jeitinho, olha, nós vamos unificar os três pontos. Então, nós vamos tirar, são pontos normais, tá? Não é ponto duplo, não. A gente vai trabalhar o primeiro, tirar só a parte de baixo. O segundo, tira só duas argolinhas. E o terceiro, tira só duas argolinhas. Depois, tira tudo de uma vez, faz um picôzinho. E é nesses picôs aqui que a gente vai emendar o nosso trabalho, tá? Então, dessa forma aqui, olha. Como eu expliquei pra vocês, eu tenho um vídeo aí, tá? Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui, olha. O primeiro square, amores, vocês têm que fazer ele inteirinho. Eu vou fazer um pedaço do bico agora, pra quem não assistiu esse daqui, eu gravei um vídeo só de um square, mostrando pra vocês e dando a opção das coisas que vocês podem fazer com esse modelo, tá? E depois, teve algumas pessoas que perguntou, como é que emenda? Então, foi onde eu emendei essas quatro pecinhas aqui, para que vocês pudessem ter noção de como emenda. E fica um trabalhinho lindo aqui no meio, olha o desenho que fica aqui no meio, olha. Depois dele emendado. Então, nós temos aqui, olha, nos quatro cantos do square, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco biquinhos. A gente sempre vai emendar os dois primeiros e os dois últimos, o do meinho não, tá? Quando você for emendar nas partes da lateral, é o biquinho normal, olha aqui, ó. Tá? É o que eu vou fazer agora. Agora, então, eu vou fazer dois ladinhos dele com vocês, tá? Mas vocês façam o de vocês inteiro, inteirinho, como eu fiz esse daqui, ó. Eu deixo a foto aí por uns minutos, tá? Daqui a pouco eu explico esse daqui agora, que é a última carreira. Vou fazer dois ladinhos, porque quando eu estiver com dois lados pronto, esses outros dois lados, conforme eu vou fazer na última carreira, eu já vou emendando, tá? Eu já vou emendar aqui, olha, né? Eu vou emendar esses dois biquinhos aqui e esses dois aqui. Então, já vai sair emendado na última carreira, correto? Então, o primeiro, ele tem que ser feito inteirinho, inteirinho. Vou explicar pra vocês agora como fazer essa última carreira. Olha, eu emendei aqui com ponto baixíssimo. Eu passo aqui para o próximo pontinho, como sempre, em ponto baixíssimo. E no próximo, em ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo aqui, olha, dentro. Agora, nós vamos ficar com apenas uma argolinha somente aqui de quatro correntinhas, olha. Então, aqui, amores, fechou, tá? Fechou. Da mesma forma que fechou aqui, olha aqui. Vê bem aqui, ó, que tá mais escurinho, tá? Aqui, a gente contornou a volta inteirinha com as três correntinhas. Quando nós fizemos essa argola aqui de onze correntinhas, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de quatro correntinhas. Depois, nós ficamos com um, dois, três, quatro. Aí, ficamos com um, dois, três, um, dois. E nós estamos nessa última carreira aqui, que vamos ficar só com um bloquinho. Essas correntinhas aqui é separação, só que vai ser quatro também. Quatro aqui, quatro aqui no meio e quatro aqui, tá bom? Então, olha, eu fiz meu último bloquinho aqui do meio de quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer novamente quatro correntinhas e vamos começar, então, o processo do nosso biquinho. Eu laço o meu fio, eu entro aqui, olha, nós temos três pontos altos. Eu entro aqui no primeiro ponto alto, puxo o meu fio e tiro só a parte de baixo. Eu laço, entro no segundo, puxo o fio e tiro só a parte de baixo. Eu laço o meu fio, entro no terceiro ponto, puxo e tiro só a parte de baixo. Eu vou ficar com quatro na agulha. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Então, unifiquei, tá vendo que ele fechou aqui na ponta? Unifiquei os três pontos. Agora, aqui, amores, eu faço uma, duas, três correntinhas. Não faz apertada, não, tá? Vem aqui, olha, nós temos três pontos. Eu vou pegar essas duas últimas argolinhas aqui, desses dois pontos do lado de cá. Aqui, eu vou fechar o meu picô com um pontinho baixo, tá? Aí, aqui, eu faço três correntinhas. Aqui, são três correntinhas que nós vamos descer nesse espaço e vamos fazer um pontinho baixo. Três correntinhas. Novamente, eu laço o meu fio, venho pro próximo bloquinho, olha. Puxo o meu fio e tiro duas laçadinhas. Puxo novamente e tiro duas. Puxo novamente e tiro duas. Quando eu tiver quatro na agulha, eu tiro tudo de uma vez. Aí, eu faço o meu picô. São três correntinhas. Eu pego nessas duas primeiras argolinhas aqui do lado direito. Não é aqui do lado esquerdo, não. Tá? Senão, não dá certo. Tem que pegar aqui nessas duas primeiras aqui, ó. Do lado direito, puxa o seu fio e faz o pontinho baixo e forma seu picô. Três correntinhas. Vou entrar aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Laço e novamente vou unificar os outros três pontos, olha. Os três, eu puxo e tiro só a parte de baixo. Aí, eu tiro tudo de uma vez. Faço as minhas três correntinhas. Venho aqui, olha. Fica bem soltinho aqui esses dois pontos, tá? Faço o meu picôzinho ali, olha. Três correntinhas. Desço aqui nessas duas correntinhas de separação e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou fazer mais um bloquinho. Pontos unificados. Os cinco bloquinhos aqui vai ser, olha, um, dois, três, quatro. Os cinco vai ficar dessa forma assim, ó, ponto unificado, tá? Então, eu tirei o primeiro, tirei o do segundo e o do terceiro. Só tira a parte de baixo, aí tira as quatro argolas junto. Uma, duas, três correntinhas. Pego nessas duas argolinhas aqui, fica soltinhas, faço meu pontinho baixo, três correntinhas. Venho novamente aqui, olha, nesse espaçozinho de duas correntinhas. Três correntinhas, fiz um pontinho baixo aqui dentro e vou unificar aqui desse grupinho os últimos três pontos aqui, olha. Então, os três você laça, puxa e tira só a parte de baixo. Aí, tira os quatro de uma vez. Três correntinhas. Três correntinhas, pega nessa argola, fica frouxinha, um ponto baixo. Agora, aqui, amores, então, nós fizemos os cinco biquinhos, olha aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Aqui eu vou descer com quatro correntinhas, que é as correntinhas de separação. Então, vou lá naquela argolinha lá da frente, um ponto baixo. Quatro correntinhas, olha aqui, tá ficando assim, olha. Na próxima argolinha, um ponto baixo, quatro correntinhas. E, novamente, vou começar a unificar os pontos desse lado aqui, olha. Laço, entro aqui. Puxo meu fio, tiro meio ponto. Puxo meu fio do próximo, tiro meio ponto. E do terceiro, a mesma coisa, tiro meio ponto. Tiro as quatro argolas juntos. É bem fácil, olha. Três correntinhas soltinhas e o... Faço o pontinho baixo aqui, tá? Porque nós vamos emendar o square aqui no picô, tá bom? Então, se ficar muito apertado, fica difícil pra você emendar. Aqui, pessoal, vê bem. Aqui, nesse canto, é tudo três correntinhas de separação. Tanto de um lado, quanto de outro. Agora, aqui, nessa parte do abacaxi, são os três grupinhos de quatro correntinhas, tá? Então, aqui três, aqui quatro. Aqui três, aqui quatro. E assim, nós vamos trabalhando. Agora, eu faço, novamente, três correntinhas de separação. Desço aqui embaixo, nessas duas argolinhas. Um ponto baixo. Subo três correntinhas. E vou unificar os outros três pontos. Quando eu tenho quatro argolinhas na agulha, tá pronto. Eu posso tirar tudo de uma vez. Três correntes. Pego as duas argolinhas ali e fecho meu picô. Três correntinhas. Desço aqui embaixo. Desço aqui embaixo. Um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente, olha, vamos unificar. Um ponto pela metade, o segundo pela metade e o terceiro pela metade. Aí, eu tiro as quatro argolinhas de uma vez. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui nessas duas primeiras argolinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui nessas duas correntinhas aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou unificar esses outros três pontos aqui, olha. Então, cinco grupinhos de três pontos altos, eu unifico todos eles, tá? Uma, duas, três correntinhas, que eu ainda tenho um espacinho aqui de duas correntinhas, olha. Um ponto baixo, três correntinhas. E vamos unificar o último grupinho desse ladinho aqui, tá? Que é o quinto grupinho aqui, olha. Um, dois e três. Venho aqui, ponto baixo. Agora, eu faço as quatro correntinhas, que é de separação. Vou lá, olha aqui, ó, nesse espaçozinho aqui. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. E novamente, vou iniciar aqui, olha. Unificando os pontos. Três correntinhas. Faço o meu picô. Gente, aqui eu já estou no terceiro lado. Eu não vou poder completar ele inteiro, tá? Somente o primeiro square, você vai fazer esse trabalho aqui na peça inteirinha, tá? Então, o primeiro square, você vai com o biquinho até o final dele. Do segundo em diante, quando chegar na última carreira, aí nós temos... Eu já vou explicar, porque eu já cheguei no ponto correto aqui, olha. Daqui pra frente, então, no caso, eu teria que emendar lá naquele outro lá, olha. Eu vou até parar aqui, ó. Então, vê bem. Aqui... Deixa eu tentar levantar um pouquinho aqui, amores, pra ver se quebrou meu tripé. Olha aqui, ó. Começamos a carreira nossa aqui, tá? Aí nós fizemos aqui os cinco biquinhos aqui. Olha aqui, ó. Nosso último pontinho do abacaxi. Nossos cinco biquinhos aqui. E virei. Virei. Aqui eu fiz três. Por que que eu fiz três? Porque aqui agora, esses dois últimos, eu vou ter que emendar. Então, ele vai ficar aqui, ó. Então, eu vou fazer... Tem que se fazer um square inteirinho. Arremate tudo, tá? Inteirinho, corte seu fio, desse jeitinho que eu expliquei. É só terminar a carreira dessa mesma forma. Quando chegar aqui na emendinha aqui, olha, que é do ponto baixo. Aqui, olha. Que fica bem grosseirinho, dá pra você ver onde inicia a carreira. Você emenda com um ponto baixíssimo. Faz mais um baixíssimo, corta seu fio e arremata. Aí, ele vai ficar igualzinho a esse daqui. Ele vai ficar completinho. Com todos os biquinhos preenchidos. Então, a primeira peça, você faz ela inteirinha. Desse jeitinho aqui que eu expliquei pra vocês, tá bom? Depois de ter feito a primeira peça inteira, aí, então, você vai começar a fazer o segundo. Aí, você vai chegar no ponto em que eu estou agora. É exatamente igual todos os square, a mesma quantia de pontos, a mesma quantia de pontos. Olha, você vê aqui, por exemplo, aqui, olha. Lá não está feito o bico ainda. Esse lado eu já fiz. Olha aqui, nós vamos emendar aqui, olha. Picô com picô, picô com picô, correto? E esse do meio, nós temos cinco, tá? Nós temos cinco motivos aqui na curva. Nós vamos emendar os dois primeiros e os dois últimos. O do meio, não. Por isso, eu não posso finalizar a carreira aqui pra depois emendar na mão. Não dá certo. A gente já vai fazer o trabalho aqui e já vai aproveitar e vai emendar, tá bom? Então, olha, façam o seu primeiro square com calma, com tranquilidade. Eu vou deixar aqui, olha, pra vocês verem, tá? Eu tenho a videoaula aí, tenho duas videoaulas, amores, do Square Josi, tá bom? Entra na minha playlist de Square e você vai encontrar. Na verdade, quando eu liberar esse vídeo aqui, eu já vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link onde eu explico como faz a peça inteirinha. E o outro link, que é dessa daqui, que eu ensino a emendar, correto? Mas aqui eu quero fazer junto com vocês, só que pode ser que a gente divida esse vídeo em duas partes. Então, faça o seu primeiro square do jeitinho que eu expliquei aqui, contorna, faz todo o biquinho, acaba ele, faz o acabamento bonitinho, corta, deixa igualzinho, está esse daqui. Aí, você começa o segundo, mesma quantidade de ponto, você só não completa o biquinho da última carreira, tá? Porque aqui agora, olha, eu fiz esses dois lados, porque esses dois vai ser a lateral. Agora, aqui, eu vou ter que emendar esses dois biquinhos aqui, e esses dois primeiros aqui, olha. Então, eu já vou fazendo e emendando, fazendo e emendando. Aí, depois, eu termino o restinho aqui e fecho meu segundo square, correto? Aí, o terceiro, a gente vai fazer o mesmo trabalho. Vamos fazer o square inteirinho, quando chegar na última carreira, a gente já vai começar a emendar aqui, dois lados. O terceiro square, nós já vamos ter que emendar... Vamos supor que eu tenha aqui, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro já está emendado aqui. Eu vou fazer o quarto. O quarto, nós vamos ter que emendar, na verdade, quatro pontas, entendeu? Duas aqui e duas aqui, pra que se feche e fique igualzinho esse daqui, tá bom? Então, pessoal, vai fazendo seu square aí, tá? Square Josi, entra na minha playlist, vai fazendo o seu primeiro square, completa ele. Você pode fazer com a linha Anne, você pode fazer com barbante 8, com barbante 6, com o barroco, né? Só que assim, o barroco e o fio 8, o barbante, ele vai ficar bem largo o seu caminho de mesa, tá? Então, aí, fica meio estranho. Se você gosta, tudo bem, se você não gosta, use no máximo o fio 6, porque aqui ele já vai ficar com 52 centímetros aqui, olha, de largura. Que eu já medi, dá 26 centímetros cada square, tá bom? Então, vou dar um tempinho pra vocês pra fazerem esse square e volto em seguida já emendando eles pra vocês verem como emenda. Tchau. Tchau. Tchau.